Olha que isso é diferente, procurando, a boca está cantando aqui, não está ficando aqui, olha uma tagada aqui, olha que estou por causa, a boca está cantando lá dentro, vamos atrás dele, vamos atrás dele, vamos atrás dele. Quem acha é você ele, ele acha a lixia, relaxa a lixia, não achou ainda, cuida, por causa, por aqui dentro do mato, matar agora é grande. E aí E aí E aí E aí Só está castigando, eu vou atrás dele por ali, está cantando lá para dentro. Olha esses pantanames que está cantando, o mato aqui está grande. Opa, já viu ele por ali, já viu ele por aí, a cantoria já muda, o Steve, ele lá embaixo, lá embaixo. Não é em cima não, não é em cima não. Tchau.